Atenção tripulação! Aqui quem fala é o capitão! Preparados para embarcar no feriadão do SBT? Tá vim de apostar comigo que eu consigo tornar isso interessante, Alvin? Então vem com a gente! Porque nesta quinta, duas e quinze da tarde, vamos viver uma baita aventura com... Alvin! Alvin, os esquilos três! Isso foi tão maneiro! Aqui, no SBT!